Olá, Nono Ano! Vamos corrigir a nossa revisão de Jumegui, que está aí na plataforma, para vocês estudarem para a prova parcial dessa semana. A nossa matéria é basicamente focada em dois assuntos, duas matérias já estudadas anteriormente, que é a razão e a proporção. A razão é a diferença entre dois números, que algumas questões vai falar, e a proporção é a que a maioria das questões vai falar, que a proporção é uma igualdade entre razões, no qual você vai fazer muito nas questões de teorema de Taz, que, como eu já disse, é a grande maioria das questões. E essa partezinha aqui é a parte das transformações. Às vezes, tem algumas transformações que a gente precisa fazer, e aqui estão as unidades na ordem, a reta de medidas, no qual qualquer um pode ser transformado em qualquer um, multiplicação da esquerda para a direita você multiplica por 10, e da direita para a esquerda você divide por 10, ok? Então, bora lá. A primeira questão fala de razão. São dados dois segmentos. O primeiro mede 4 e o segundo mede 160. Ou seja, quando fala do primeiro, é falar do numerador. Qual é a razão entre o primeiro e o segundo segmento? Observe que as unidades de medidas estão diferentes. Um está em metro e o outro em centímetro. Ou seja, você pode transformar tanto metro em centímetro, como centímetro em metro. Eu vou transformar, eu prefiro transformar o maior no menor, fica mais prático. E vocês também, porque se a gente transformar o menor no maior, geralmente fica com vírgula. E aí, geralmente vocês não gostam de fazer conta com vírgula. Então, eu tenho 4 metros e quero transformar em centímetro. Dez, cem. Eu vou multiplicar o 4 por cem. 4 vezes cem, que vai dar quatro cem. E o 160 vai continuar a 160, porque eu estou transformando os 4 metros em centímetro. Agora, nós vamos simplificar. Vou simplificar agora por 4. Aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 4. Quando eu simplifiquei por 4, ainda vai dar para simplificar de novo. Só que dessa vez por 2. Vai ficar 5 quartos. Ou seja, se você pudesse, se tivesse percebido, poderia ter dividido por 8 logo. Ok? Segunda questão já é o conteúdo de segmentos proporcionais. 4 números racionais, ABCD, diferentes de zeros nessa ordem, formam uma proporção. Qual é a razão do primeiro para o segundo? É igual a razão do terceiro para o quarto. E os segmentos são AB, está para CD, assim como MN, está para PQ. Nessa ordem, formam uma proporção. Se AB é igual a 10, então aqui é 10. CD vale 15. NN, eu não sei quem é. É o segmento que eu quero encontrar. E o PQ vale 9. Já que esses segmentos são proporcionais, então eles estão formando uma proporção. E você vai colocar na ordem que está aparecendo. Quando falar B está para CD, assim como MN está para PQ. Agora, a gente resolve fazendo a proporção que é meios pelos extremos. Assim, ó, 15, MN, é igual a 90. MN é igual a 90, dividido por 15. MN é igual a 6. Então, o segmento que a gente estava procurando é 6 centímetros. Ok? E, gente, essa primeira parte aí está colocada por engano. A questão começa a partir dos segmentos AB, CD, MN, PQ. Nessa ordem, forma uma proporção. Aquela primeira parte ali está sem sentido. Ok? E a terceira, a gente vai começar a aplicar, a resolver as questões de feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais. E aqui, a gente vai aplicar o teorema de Thales, que diz o seguinte. Se nós tivermos um feixe de retas paralelas cortadas por retas transversais, então, a gente vai formar segmentos proporcionais. Como assim? 2X mais 2 está para 8. Assim como 4X menos 12 está para 12. Vamos fazer mais uma vez, igual a segunda questão, uma proporção. Você pode começar tanto por esse lado, como por esse aqui. Vou começar por esse. 8, vai colocando parênteses, 4X menos 12, é igual a 12, 2X mais 2. Propriedade distributiva. 32X menos 96 é igual a 24X mais 24. Distributiva também. Organizando a equação. 32X menos 24X é igual a 24 mais 96. Subtrai. Soma. E aí, X é igual a 120 dividido por 8. O nosso objetivo é encontrar o valor de X. Então, pronto. Encontramos o valor de X. Está feita a questão. O objetivo agora da terceira questão, claro, também é encontrar os valores desconhecidos. Vamos encontrar as variáveis X e Y. Para isso, a gente vai fazer proporções de duas em duas, fazendo uma razão, a outra razão, para poder a gente fazer a proporção. Aqui, nós temos as retas paralelas. E aí, nós temos as retas paralelas. 3 está para 9, X está para 4. 9X é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 9. Então, simplificando por 3, vai ficar 4 terços. Você pode fechar na forma fracionária, mas também pode fazer na forma decimal, se quiser. E agora, você pode pegar, vai encontrar o Y, ou com a primeira transversal, ou com a segunda transversal. Eu vou fugir de colocar essa resposta na fração, ó. Porque X é uma fração. Então, eu vou pegar essa daqui mesmo. 3 está para 9. Assim como 5 está para Y. 3Y é igual a 45. Y é igual a 45, dividido por 3. Y é igual a 15. Pronto. Uma resposta deu fracionária, que foi o valor de X, e a outra deu o número inteiro. A quarta questão fala do cruzamento de ruas. E pede para você encontrar os valores dessas ruas aqui, que no caso é X, Y e Z. Aí você vai montar as razões, que são proporcionais, formando assim uma proporção, porque vai ser duas razões, e encontrar o valor dessas ruas. Por exemplo, X está para 2, assim como 6 está para 3. Você pode pegar outras, existem outras alternativas. Contanto que você obter o mesmo resultado, não tem problema. 3X é igual a 12. X é igual a 12, dividido por 3. X é igual a 4. Agora o Y. Olha aqui, o Y a gente tem essa proporção aqui, bem simples. E para encontrar o Z, você pode substituir o Y aqui por 1. Vamos pegar essa primeira parte aqui, que é 2 sobre 8. 2 oitavos é igual a 3Z. 2Z é igual a 24. Z é igual a 24, dividido por 2. Z é igual a 12. Não foi dito nada, mas certamente, está dizendo assim, esses valores são em quilômetros. E a sexta questão é para encontrar o valor de X, o valor desconhecido. 2X, novamente, teorema de Thales, 2X menos 2 está para 3X mais 1, é igual a 4 está para 7. Proporção, 4, 3X mais 1, é igual a 7, 2X menos 2. Tanto faz, você pegar nesse sentido como nesse, extremos e meios, ou meios e extremos, vai dar a mesma coisa. 12X mais 4 é igual a 14X menos 14. Só que agora a gente tem o maior número do X aqui. Eu vou fazer a troca simultânea de igualdade. 14X menos 14 é igual a 2X mais 4. Nesse caso, não precisa trocar sinal de ninguém, porque como eu fiz a troca simultânea de membro, não precisa. Agora, o 14 vai mudar de lugar e o 12 vai mudar de lugar. Então, eu vou alterar os sinais dele, porque são com 6. 14X menos 12X é igual a 4 mais 14. 2X é igual a 18. X é igual a 18, dividido por 2. X é igual a 9. A questão 7 é para encontrar o valor de X e Y e diz que as retas são paralelas. Como todas as questões, só é possível aplicar o teorema de Tars se as retas forem paralelas. Então, observe o seguinte, não dá nessa questão para a gente fazer 5 está para 13, assim como o X está para Y. Porque senão vai ficar uma proporção com duas letras diferentes. Como é que a gente vai resolver uma equação com duas letras diferentes? Não dá. Mas, observe que foi dado o total. Os dois segmentos, X e Y juntos, é 36. X mais Y é igual a 36. Então, se eu tenho o total desse lado, eu posso fazer uma proporção com o total do outro. O outro lado não foi dito total, mas claramente tem como você encontrar. 5 mais 13, 18. Aí, agora se faz a proporção. 5 está para 18, ou 13 está para 18, você sabe. 5 está para 18, eu vou escolher o 5. É igual a X está para 36. Agora é só fazer a proporção. 18X é igual a 180. 36 vezes 5, 180. 180. X é igual a 180, dividido por 18. X é igual a 10. Para encontrar o Y, você pode fazer a mesma coisa, só que ao invés de 5 e X, você coloca 13 e Y. 13 está para 18, e Y está para 36. Aí, você faz novamente a proporção, e vai encontrar o valor de Y. Ou você pode simplesmente fazer a subtração. Já que os dois segmentos juntos é 36, Y é igual a 36 menos 10, que vai dar igual a 26. Pronto. X é 10, Y é 36. 26. A oitava questão, eu já desenhei um esboço aí, está aí adiantando, mas sempre que tiver um problema, desenhe para você visualizar melhor. Desenhe um triângulo qualquer. Nesse desenho, você vai colocar as letras A, B e C. Você vai colocar no lugar que quiser. Eu vou colocar o A aqui, o B aqui, e o C aqui. Vai ser traçada uma reta paralela ao lado BC. Uma reta ao lado BC, é traçada uma reta paralela ao lado BC, ou seja, está aqui a reta paralela, ao lado BC. Se você ver se você tiver aqui, você bota paralela para cá. Depende da posição. E aí, com isso, vai formar dois segmentos. Um é dois, e o outro é oito. Determina sobre o lado AB, que é esse lado aqui, dois segmentos. O dois e o oito. E do lado AC, o lado todinho, mede 15. Aí, qual é o maior dos segmentos que a reta paralela traçada determina sobre esse lado? Não é para você encontrar os dois segmentos. É para encontrar só o maior. Gente, um lado maior é proporcional ao lado maior desse outro lado. Isso quer dizer que a gente quer encontrar só esse. O outro lado de cima não precisa. Mas se você quiser encontrar, tudo bem. Mas a questão mesmo está pedindo para você encontrar só esse segmento. Então, a gente vai fazer a mesma coisa da 1. Só que não vamos encontrar o segmento, os dois não. Só o que a gente precisa. Como aqui é 15, a gente, que é o total, eu vou pegar o total desse lado. Que é 10. Então, vou pegar 8 está para 10, ou 10 está para 8, vocês sabem. 10 está para 8. Agora, se eu começar pegando o segmento total, eu tenho que pegar o segmento total desse lado. E 15 está para X. Se eu quiser fazer o contrário, 8 está para 10, e X está para 15. Tanto faz, mas contando, pego o segmento para funcionar. mais, 10X é igual a 120. X é igual a 120 dividido por 10. X é igual a 12. 12 centímetros. E se você fizer aqui, vai dar a mesma coisa também. questão 9. A questão 9 é falando de novo de rua. As frentes do lote 1, 2, 3 da rua A mede 15, 20 e 25. A frente do lote 2 para a rua B tem um pedaço da rua que mede 24. e o seu objetivo vai encontrar o X e o Y que são referentes à frente da rua B é do lote 1 e 3. Então, prova. Normal. Só fazer as razões para a gente fazer a proporção e encontrar os lotes. O valor do da frente da rua B X está para 15 igual a 28 está para 20. Se você não quiser fazer uma conta com um número tão alto, você pode simplificar, gente. O 28 e o 20. O número que divida 28 e 20 é 4. Aí aqui vai ficar 7 e aqui vai ficar 5. ao invés de você fazer a conta com 28 e 20, você faz com 7 quintos que fica mais fácil. É o que eu vou fazer agora. Eu vou trocar o 28 e o 20 por 7 quintos. 5X é igual a 105. X é igual a 105 dividido por 5. X é igual a 21 metros. E agora eu vou pegar a mesma razão 28 sobre 20 que eu já simplifiquei pelo o Y. Y está para 25. 5Y é igual a 175. Y é igual a 175 dividido por 5. Y é igual a 35 metros. vamos agora fazer a questão 10. Teorema de Tales nos triângulos. Mais uma questão. Está sendo dito que os segmentos AB e M são paralelos. É para a gente encontrar os segmentos AB o segmento AM e também o segmento MP. mas para encontrar esses segmentos a gente precisa encontrar o valor de X. Então nós vamos fazer o teorema dos triângulos. Teorema de Tales. 4X mais 2 está para 15 assim como 3X menos 1 está para 10. Sabe, eu não fiz assim não. Eu fiz assim. 4X mais 2 está para 3X menos 1 é igual a 15 sobre 10. gente, vocês podem fazer qualquer proporção contanto que você pegue os segmentos proporcionais. Você pode fazer de diversas maneiras. Tanto faz. Vai dar a mesma resposta. Ok? Agora você pode se quiser fazer aquela simplificação do 15 pelo 10. Vai dizer a verdade tanto aqui como aqui também. Se você quiser simplificar os denominadores os numeradores isso quando for igualdade você pode fazer. Você pode fazer numa razão ou pode fazer aqui na igualdade os denominadores quando der ou os numeradores. por exemplo simplificando 15 em 10 dá para simplificar por 5. Então aqui vai ficar 3 e aqui no 10 vai ficar 2. A mesma coisa vai acontecer aqui. Aí a conta fica mais baixa fica mais fácil você fazer. Mas se quiser fazer normalmente vai dar a mesma vou começar por esse lado aqui 3 3x menos 1 é igual a 2 4x mais 2 multiplica-se propriedade distributiva 9x menos 3 é igual a 8x mais 4 9x menos 8x é igual a 4 mais 3 x é igual a 7 se você quiser se simplificar vai dar a mesma coisa só que o número vai ficar um pouco mais alto. Descobrimos x igual a 7 agora a gente vai substituir para encontrar os segmentos. O segmento AP é 4x mais 2 ou seja 4 vezes 7 mais 2 28 mais 2 30 segmento vê se tem aqui alguma unidade tem não então coloca AM 3x menos 1 3 vezes 7 menos 1 21 menos 1 20 e o segmento MP é a soma dos dois segmentos anteriores MP ou PM é só fazer 20 mais 30 mais 30 50 pronto e a décima primeira uma antena de TV tem uma antena bem aqui no desenho de vocês não fui me arriscar a fazer e não talvez não ficasse legal tem uma antena de TV colocada sobre esse bloco de concreto esse bloco tem um metro e a antena projeta uma sombra de 6 e o bloco projeta uma sombra de 1,5 qual é a altura da antena então pronto 6 está para 1,5 lembrando que aquele 6 que está no desenho é 6,0 mas é a mesma coisa de 6 6 está para 1,5 e x está para 1 essa é uma das proporções que vocês podem fazer 1,5x é igual a 6 6 vezes 1 6 x é igual a 6 dividido por 1,5 vou fazer essa quantia dividir que às vezes tem alguns que não sabem para poder a gente dividir com vírgula a gente tem que igualar as casas aqui tem uma casa e aqui não tem nenhuma então eu coloco o 0 para poder igualar aí eu tiro a vírgula e qual é o número que vezes 15 vai dar 60 ou 4 então essa antena aqui ela tem 4 metros então gente boa sorte na prova estude e até nossas próximas aulas vamos lá vamos lá